Poderosa oração dos Salmo 91, Salmo 23 e Salmo 15. Olá minha querida irmã, meu irmão, seja bem-vindo a este vídeo. Começo desejando que Deus abençoe sua vida e toda a sua família. Inclua nos comentários nomes de pessoas queridas para que oremos por você e por elas. Deixe o seu like e se inscreva em nosso canal e compartilhe esta poderosa oração dos Salmo 91, Salmo 23 e Salmo 15, para que a gente possa levar esta poderosa mensagem de Deus a mais pessoas. Quero orar para você, Senhor Deus, te pedimos que nos ajudas de tal forma que sejamos cartas vivas do poder do Evangelho. Fortalece o nosso testemunho com o teu poder. Queremos servir-te. Em nome de Jesus, amém. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, em ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também a o livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Segundo João capítulo 1 verso 6, diz, e este é o amor em que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, em que vocês andem em amor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Levítico capítulo 19 verso 17 diz, e não guardem ódio contra o seu irmão no coração, antes repreendam com franqueza o seu próximo para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. Guardar ódio no coração não é bom. Para não guardar ódio no coração temos que colocar em prática o perdão. Muitos cristãos pensam que para perdoar alguém, é necessário não ter sentimentos ruins em relação a pessoa que os ofendeu ou prejudicou. Eles dizem que, enquanto houver alguma emoção negativa para com a pessoa, não conseguirão perdoar de verdade. No entanto, a Bíblia nos diz que o perdão é um mandamento. Por ser um mandamento, independe das nossas emoções. Perdoar é um ato de obediência e fé diante de Deus. É uma decisão que tomamos independente do que sentimos. Quando perdoamos pela fé, estamos dando a oportunidade para Deus curar as nossas emoções. Será a partir deste momento que Deus começará a tratar as nossas emoções negativas, e não o contrário. Perdoamos pela fé, e as emoções ruins começarão a diminuir, e até muitas vezes deixarão de existir, desaparecendo por completo. Se esperarmos que os sentimentos ruins como ódio, por exemplo, desapareçam, para então perdoar, corremos o risco de guardar esse ódio no coração contra o nosso irmão. Salmos 15 Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente, e pratica a justiça, e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. A cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que jura com dano seu, e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Não.